Plantão urgente! A presidente Leila Pereira falou tudo, abriu o jogo sobre patrocínio. Alerta ligado no Vasco sobre o setor ofensivo. O gigante da colina busca quebrar um tabu de 12 anos. Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal BTB Sports. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste Domingão, neste Plantão Urgente, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Sports, não perca tempo. Botão aqui abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like neste vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que este vídeo é importante, é relevante, e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Galera, obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Sempre compromissado de trazer as informações do Vascão para você. Acabamos de chegar, por exemplo, aqui do treino da Seleção Brasileira, lá no estádio do Gama, no Bezerrão, mas chegamos já trazendo essas últimas informações e esse Plantão Urgente. Primeiramente, vamos falar aqui sobre quebra de tabu? Exatamente. Sabemos que o jogo mais importante da temporada é contra o Atlético Mineiro, no próximo sábado, o jogo da volta pela Copa do Brasil, o jogo mais importante do ano. Porém, no meio da semana, contra o tricolor paulista, o Vasco encara, na quarta-feira, valendo pela trigésima rodada do Brasileirão, o São Paulo em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vale detalhar que a última vitória do Vasco foi em 2012, com um gol do lateral direito, o Fagner. Então, o Vasco, quem não lembra aí do Fagner, jogou pela Seleção Brasileira, atualmente joga pelo Corinthians. O Vasco precisa desse resultado positivo, desses três pontos. Eu acompanhei os comentários dos torcedores, vi uma parte falando em relação a utilizar força máxima contra o São Paulo, de fato, buscar os três pontos. Mas, claro, a sua opinião aqui é sempre muito válido, torcedor cruzmaltino. E, claro, esse jogo, além dessa quebra de tabu, é válido pelos três pontos. De lá para cá, em jogos fora de casa contra o São Paulo, depois da vitória de 1x0 com o gol do Fagner, foram nove jogos, sete vitórias do São Paulo e dois empates. O Vasco, lembrando, o jogo não vai ser no Morumbis, tá, galera? Mais uma vez, frisando, vai ser no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas nós sabemos que, obviamente, o São Paulo costuma mandar os seus jogos no estádio agora conhecido como Morumbis. E o Morumbis é um palco que traz uma excelente memória e recordação na história do Vasco. Como não lembrar, em 1989, cruzmaltino conquistou o campeonato brasileiro, o tri-brasileiro, por 1x0 com o gol do Sorato. Então, uma memória para refrescar aí e alegrar mais ainda o torcedor cruzmaltino. Galera, passada aqui essa informação sobre quebra de tabu, ah, e não só a quebra de tabu de 12 anos contra o São Paulo, mas também é importante frisar, esse jogo fora de casa vai quebrar uma sequência ruim de seis jogos sem vencer. Por isso que o Paiva vem sendo muito cobrado, criticado em relação a essa sequência ruim que o Vasco teve. Então, essa vitória é interessante, é importante, válida demais. Galera, vamos falar aqui agora ainda mais sobre um pouco o trabalho do Paiva. O Vasco que foca essa semana, ajusta, procura ajustar. E nesta data FIFA, outro detalhe, um alerta ligado. Ligado e o técnico Rafael Paiva buscar esse ajuste agora, nesse período de data FIFA, é que o Vasco tem o quinto pior ataque ao lado do Vitória no Campeonato Brasileiro. Foram 32 gols marcados em 28 jogos. E o problema aumenta por conta dos desfalques. Aí eu vou trazer para você, depois da lesão do Atzo, o Vasco utilizou no Vasco Atlético Paranaense, o Rayan, o Emerson Rodrigues e o Verrete. Na vitória, contra a equipe do Vitória no Barradão, o Paiva utilizou Rayan, Emerson Rodrigues, David e o Verrete. Contra o Atlético Paranaense, fora de casa, na Copa do Brasil, ele utilizou o Rayan, o David e o Verrete. Contra o Flamengo, ele usou o Jean Davi, o David e o Verrete. Contra o Palmeiras foi o Rayan, David e o Verrete. Contra o Cruzeiro, Emerson Rodrigues, David e também o Verrete. Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, ele usou o Puma Rodrigues, o Emerson Rodrigues e o Verrete. Contra o Juventude, ele usou o Maxime Domingues, o Emerson Rodrigues e o Verrete. Quero saber, na sua opinião, torcedor cruzmaltino, qual seria o ataque ideal. Agora nós vamos acompanhar a fala da presidente Leila Pereira, que abriu o jogo em entrevista ao canal Metrópolis. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e da Crefisa, afirmou que o banco não patrocinará outro clube após deixar o Palmeiras. A dirigente indicou, entretanto, a saída da patrocinadora do Alviverde ao fim do ano e abriu o jogo. Porque são muitas informações, notícias que acabam sendo especuladas em relação à Crefisa e a Leila patrocinar outros clubes. Então nosso intuito aqui é esclarecer e você vai acompanhar agora a fala da presidente Leila nesse plantão urgente. Leila, para a gente encerrar aqui mesmo, você já deu sinais, você já disse, não é a primeira vez que você vai falar sobre esse tema, mas no fim de um contrato da patrocinadora máster, a Crefisa, com o Palmeiras. Você vê a Crefisa hoje fechando com outro clube? Não, não, não. A Crefisa, ela é uma grande patrocinadora, foi uma grande patrocinadora do Palmeiras. A Crefisa só patrocinou o Palmeiras porque eu sou palmeirense e meu marido é palmeirense. Não foi uma questão, quando nós chegamos no Palmeiras para patrocinar, quando nós oferecemos o nosso patrocínio, não foi uma questão comercial, foi uma questão sentimental, sentimental. Porque todos os clubes procuraram as nossas empresas para patrocinarmos. Eu poderia, muito bem, esse valor que eu investi no Palmeiras ter distribuído em vários clubes. Mas eu nunca fiz isso porque nós somos palmeirenses, nós entramos aqui por sentimento, por amor. E aí você vê, tudo que se faz por amor, não é? Dá certo. Foi uma parceria extremamente vitoriosa. Eu tenho um profundo orgulho, eu não tenho dúvida que as minhas empresas serão eternizadas por causa dessa parceria com o Palmeiras. A Crefisa e a Fã jamais patrocinarão outro clube, nunca. Mas é o fim de um ciclo com o Palmeiras? Eu acho que sim. Sabe tudo na vida, tem um começo e um fim. E você tem que começar bonito e terminar lindo. E é isso que a gente está conseguindo aqui no Palmeiras. Claro, galera, para encerrar o nosso giro de notícias, trazer um resumo deste final de semana, onde o Vasco foi campeão sub-20 sobre o Flamengo, com destaque dos jogadores da base, que chamou muita atenção da diretoria, tanto do diretor executivo Marcelo Santana, como também do presidente Pedrinho. Os jogadores foram muito elogiados pelo desempenho, pela atuação. E agora, fica um detalhe, o Vasco pode utilizar, sim, esses jogadores da base como um reforço caseiro. Eu quero saber de você, torcedor cruzmaltino, por exemplo, qual deveriam ser os jogadores a serem utilizados pelo técnico Rafael Paiva no profissional, seja o Lincoln, o Luiz Gustavo, o JP, o goleiro Felipe Gabriel também, que foi um destaque, o Alegria, um jogador que foi muito importante nesse título do Vasco Carioca sub-20 sobre o Flamengo. Então, fica aqui esse registro, fica aqui também essa chamada de atenção, porque é muito importante esse reforço caseiro para o final da temporada. E o Vasco, obviamente, sempre com a sua base muito forte. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações do Vascão. Peço para você deixar o seu like, compartilhar. Fala que o BTB Sport trouxe as últimas informações, novidades do Gigante da Colina. Falamos sobre a quebra de tabu diante do São Paulo, esses 12 anos. Falamos também sobre a organização que o técnico Rafael Paiva vai em busca para esse setor ofensivo, para melhoras dos números. Obviamente que quem leva esse ataque, quem é destaque nesse ataque do Vasco hoje, é o Pablo Verrete, que é um dos artilheiros tanto da Copa do Brasil como também do Campeonato Brasileiro. Mas precisa, obviamente, da colaboração dos jogadores, já que o Vasco sofreu ali a baixa com a lesão do Watson e também do David, infelizmente. Então, passa para a galera, compartilha esse vídeo para geral. Fala que o BTB Sport trouxe as últimas informações e novidades do Vascão neste plantão urgente. Galera, obrigado. É o BTB Sport em todos os lugares. Se você não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like nesse vídeo. Um abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.